Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. É uma enorme alegria estar aí junto com você. E neste vídeo nós vamos lembrar do santo deste dia 6 de agosto. Neste dia 6 nós lembramos de dois santos, São Justo e São Pastor. Sim, hoje com toda a alegria a igreja está celebrando, vivendo a solenidade da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir hoje que Jesus também possa transfigurar o nosso coração, a sua imagem e semelhança, nos converter diariamente. E na transfiguração do Senhor, a qual se encontra testemunhada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E neste fato bíblico nós nos deparamos com o segredo da santidade para todos os tempos. Este é meu filho bem-amado, aquele que me aprove escolher ou fio. Sem dúvida os santos que estamos hoje lembrando somente estão no eterno tabor por terem vivido essa ordem do Pai. E conta-se que eram jovens cristãos e estavam na escola quando souberam que o perseguidor e governador da Ciano acabaram de entrar na cidade. Sendo assim, os santos Justo e Pastor fugiram, mas foram pegos e entregues por pagãos ao grande perseguidor dos cristãos. Diante do governador que estava sobre o seu cavalo, os corajosos discípulos de Cristo, eles não recuaram diante das ameaças. Tanto assim que, frente à possibilidade do martírio, a resposta de São Justo e Pastor foi um canto de felicidade. O governador, ridicularizado pela fé que transfigurava aqueles jovens, mandou que lhes cortassem as cabeças. Isso ocorreu em Alcalá de Henares, em Castela, no ano 304. Vamos pedir a intercessão, então, destes santos de hoje. Santos Justo e Pastor, rogai por nós. Se você curtiu este vídeo, deixe aí o seu joinha, o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe.